Episódio novo do Incrível Circo Digital Se você tá achando que vai vir uma coisa fofinha, bonitinha Com pão de algodão, glitter Você tá totalmente enganado Pelo visto, esse é o episódio mais atelizante que eles lançaram até hoje O bagulho dá medo Tá preparado? Eu tô, então bora Peraí A pô, menina grande Claro que consegue Aqui a gente não morre por ficar sem oxigênio, esqueceu? Mas eu ainda... É só tentar, não pensar nisso Sim, eu vou morrer Pinho de desenho animado ao limite O Jax, para com isso Para com isso, você para com isso Vai, pô, menina, você consegue Ih, vai explodir A cabeça dela explodir Olha, tá aí algo novo Agora tá ficando vermelha Caramba, ela realmente não morre Amarela Verde Hoje, porque a cor da cara dela? Ela já tava azul Ah, parece que a troca de cores acelerou um pouco Por que quem tá fazendo isso sou eu? Vou tentar ficar assim Será que você também muda de cor? Prende a respiração? Ué, claro que não, né? Porque não é algum de vocês Porque pra cada um aqui acontece uma coisa diferente Por exemplo, o Kingo começa a brilhar O cabelo da Haggata fica todo espetado A máscara da Gangly começa a girar E Zuba o endurece por completo Meus membros ficam... Ah, vai se... E o efeito contigo? Ele se recusa a mostrar pra gente Porque é um covarde Ah, eu quero manter vivo o mistério O que vocês, os telespectadores, acham que é Cara, esse Jax, ele é muito suspeito Desde o primeiro episódio, ele é muito suspeito Ele tem uma cara de danadinho, não tem? Tem, eu sei que tem Uma aventura novinha em folha A aventura de hoje é O mistério da mansão Milden Hall Milden Hall Milden Hall Então por que vai entrar nessa mansão? Só tem mistérios profundos dessa casa E também capturar todos os fantasminhos que conseguirem Fantasma, boa Ah, que susto aí A gente tinha parado de travar no vídeo Cadê Zubo? Eu bolei essa aventura muito legal E muito madura só pra Zubo A Zubo do lado aí Que? Você parece o Mickey aí falando Olha Que? Os NPCs não vão ficar autoconscientes nessa aventura, não é? Como é que eu vou saber? Eu não sou o chefe? Mentira, eu sou assim Enfim, todo mundo pra distorção fractal Tá na hora da aventura Então ela dá noção Ansiosa, sua maluca, beluda Ela falou que essa aventura não vire outro Ela falou que é um fã Ela falou que é um fã feliz Ela falou que é um fã feliz E, Gangly, concorda comigo? Alguém ouviu isso? Ah Hoje, achei que era homem Ai, começou Até morrer Ai, eu sou o Fantasminha E hoje eu vou ser o seu guia Por quê? Parece um cara mal se tá na dor do nada Olha, eu sou o Fantasminha no lugar Eu me lembro do meu primeiro sobressalto Mas não sei por que não estão voltando Comigo não foi assim Mas antes de continuar a sua aventura Vocês vão ter que escolher por qual porta querem passar A porta da esquerda é a portinha comum Classificação incrível Para todas as idades A porta da direita é a porta muito assustadora Classificação Só para as urnas maiores de idade Agora quem decide são vocês Jax Que foi? Não era pra gente capturar todos os fantasmas? Qual porta a gente escolhe? Não sei não Vamos tentar isso aqui O zóio da poma Ele não quer parar no lugar mais Não sei não Vamos tentar isso aqui Não se apavore, Gangly Eu vou pegar a sua máscara Aluco A porta é uma boca Então essa que é a porta assustadora Zubo, aparece Eu só quero conversar com você Ah, já sei O que? Você sempre teve o poder de fazer isso? Zubo Eu só quero chegar ao cerne de tudo isso E conseguir entender o motivo de você nunca embarcar nas minhas aventuras Você pode ferir os sentimentos da bolha Ah, da bolha Sentimentos da bolha? Chega a te falar dos sentimentos dela Vamos falar dos seus sentimentos Eu sei quem manda Por que ferir sentimentos da bolha? Quem manda eu sei, doidão Eu O que você anda pensando? Bota pra fora Eu Prefiro não Que figura Continua Não, é que Eu já te disse qual é o meu problema Mas você Nunca se lembra Ai, deixa pra lá A minha cabeça é um cocopolido com cera de abelha Nada Escapa essa cachola Bom, o que eu posso fazer pra... Cachola e cabeça é uma boca Tua cabeça é uma boca Então nada escapa desses dentes aí Viu? É exatamente disso que eu tô falando, cara Você só fica pensando nas suas aventuras E não tem nada a ver com elas Tem mais a ver com... Ah Deixa pra lá Você nem deve tá me ouvindo Fala, Zubo Desembucha Desembucha Zubo, olha essa abelhinha que eu desenhei Ai, tá cagando, já tá falando Por isso que eu não lembro Vixi, agora o bolho foi doido Ó, escuro, escuridão, né? É coisa boa O bicho ruim Vixi, olha lá Não, isso... Vixi, uma mão humana Vixe O que será que é essa coisa? Eu sou o barão Theodore Milden Hall Caçar sempre foi meu passatempo favorito desde criança Se bem que podem dizer que também acabou virando uma obsessão A criatura que está à sua frente é uma que passei anos perseguindo Não é exatamente um homem Mas também não é um animal É uma coisa profunda Oxi, mas então por quê? Oxi, olha lá Tem a cara aqui do gang Tem a cara lá da... Como que é chama? Coisa malívida E ele capturou Assumir a responsabilidade de passar cada momento Boa Torcendo para que quando eu finalmente a matasse Eu me veria livre dessa sensação horrível Desse pavor inescapável Mas eu me enganei Quer saber? Eu estou começando a pensar Que tal a gente pensar em como voltar? É, ele não falou nada Pensar, ele não falou nada Ah, tá Legal, ótimo Adoro essas aventuras Tá ficando doida A gente pode usar isso aqui pra subir Trancado Tá trancado É claro que tá trancado Adoro coisas trancadas A gente vai surtar, fia Tá ficando o lelé da cuca Terça, 4 de dezembro Mesmo atirando nos pontos vitais da criatura E cortando a cabeça dela Para deixá-la de prêmio na minha parede Meus problemas estavam apenas começando Desfiei o meu olhar do corpo Pelo que pareceu apenas um minuto Quando olhei de volta O corpo tinha sumido A criatura não tinha morrido E ela voltaria Para recuperar o que eu tirei dela Se alguém estiver ouvindo essa fita Eu só peço uma coisa Não tire a cabeça das suas vistas Esse é o meu alerta Nossa Mas que lugar inconveniente pra contar essa história Ele tirou da vista Ele saiu dali Então as cabeças vão sumir Agora perdeu Essa é uma escuridão bem inconveniente também Agora o trem ficou fedido O que foi isso? Foi você? Não Oh, espera Quem te tocou agora há pouco? Ah sim, fui eu Essa é a sua mão? É o meu olho Tá, mas qual olho? Olha, eu acho que isso não importa Para de tocar no meu olho Ah tá, foi mal O que foi? Me lembrei de uma piada muito engraçada Então Por que você gritou? Talvez não seja uma piada tão engraçada Ai meu Deus Eu acho Que é melhor a gente dar as mãos E devagarzinho Voltar lá pra sala de troféus Beleza Parece uma boa ideia Não dá pra ver nada Como deve voltar Não consegue ver A estrada O caminho O que foi isso? O que foi isso? O que foi o quê? Isso Provavelmente são só ímãs Ou um barco O que? Por que seria um barco? Seja lá o que for A gente tem que ficar completamente em silêncio Eu Tá bom, beleza Concordo Olha, às vezes o que você fala Não faz muito sentido não Que? Tem uma mosca aqui Ai Ai, não mostra Todo logo Mostra seus olhos Seus olhos Tô vendo seus olhos Eu acho que você tá fazendo muito barulho Eita É uma mosca mesmo Ih Quem matei? Eu Mata-cho Olha Não consigo ver minha cara Ai Olha pra trás Ai Papo Que que é isso? Eu não consigo ouvir direito Nossa Ele já cagado na cueca na hora Olha aqui Meu maluco É louco Merdão Pode falar mais alto Eu não consigo ouvir direito Ai, ganho na orinha dele Corre, minha módia Corre Abre, abre, abre Abre, abre Ah, abre Ah, abre Ah, molhou Como você tá linda, meu amor Quê? O que aconteceu? Linda, meu amor? Primo Ah, comeu Primo Ah, é Ah, hipnotizou ele Porque esse avião aqui vai voar Aquela bocônia hipnotizou Não estamos subindo Por que não estamos subindo? Ai, que agoniante Que episódio agoniante Eu não uso minhas aventuras Pra torturar meus convidados Todo tormento que eu causo em alguém É 100% sem querer, tá bom? Tipo um criminoso de guerra Ah, mas o assunto da conversa Nem era esse Eu tô cagando e andando Pra suas aventuras Então qual é o seu problema, Azubo? Eu tô me esforçando ao máximo Pra me lembrar Mas você e meu cérebro Não querem me contar, caramba Mas ele tem cérebro Olha o cérebro dele ali As bem também Onde fica o cérebro da Azubo também Nesse triângulo estranho aí, né? E meu cérebro Não querem me contar, caramba Sou eu Lembra? É que Eu não gosto De mim Eu odeio esse corpo Eu odeio todas as minhas partes removíveis Eu só Eu só quero poder me sentir Bem Ah, é? Agora sim Porque eu não consegui me lembrar É porque esse problema já foi resolvido É só trocar suas partes indesejáveis de Azubo Por partes melhores Mas eu tento encontrar partes novas Desde o dia em que cheguei aqui Bom, voltando às aventuras Deixa pra lá Deixa pra lá? É, deixa pra lá Deixa o que, ô? Caim Ninguém curte essas suas aventuras É, 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 não Ah, ah Curti tua piada, Azubo A Hagatha é boa demais pra te falar isso Hagatha, aquela camisa chamada Hagatha O Jax adora fogo Todo mundo A Gangly é muito tímida pra se impor E o Kingo é doido da cabeça E a Pommene Ela sempre volta traumatizada Depois de uma aventura Ah, Azubo Azubo, Azubo Criar aventuras é a minha arte A minha existência é só pra isso É só nisso que eu Sou bom Sou bom É, é, é O que você tá dizendo Pode significar que eu sou ruim Na única coisa que eu sou bom E isso 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 é É É Quem é o paciente nessa sessão de terapia Travou o flegio Quebrou o Caim Quebrou ele Temos que chegar à raiz das suas questões comportamentais Eu vou te mostrar algumas manchas E você vai me dizer a primeira palavra que vier à sua mente Ixi, onde eles foram parar? Onde eles foram parar? Onde a gente tá agora? Eu não sei Parece Uma espécie de adega Ixi A situação ficou muito pior do que eu poderia imaginar Mano, bem Bezarro Bezarro Ah, esse cara aí É a voz E é aquela estátua que tava na parede, sabe? Nossa, fez Precisa fazer uma maquiagem aí, né? Olha aí, tadinho E pelo menos Eu vou matar o monstro Que tirou tudo o que eu amo de mim Quem que esse monstro será? Sabe aquele bocão lá? Boa É uma ótima ideia Não, muito fácil Muito fácil Vai vir Vem merdinha aí Tá bom Ah Parece que só tem duas balas Vamos fazer valer Ah Tá bom Ai não Fica atrás de mim Ai não Nossa, apareceu o Bitelo Ó o Bitelo Ó o monstro não feio Ó o bicho vindo, véi Ó o bicho vindo, véi Sem a cabeça Irmão Que que é isso? Ó o Kingo Eu tô achando que a gente tem um probleminha a caminho Calma, deixa comigo Eu resolvo isso Outro só tem um corpo Outro só tem a cabeça Será que eles eram juntos? E aí você parou Ficou só a cabeça pra um lado Corpo pro outro Nossa, toma Na cabeça Na bitela Bom Não vou de mira aí Isso seria exatamente o que eu diria Se eu não soubesse que a criatura na verdade era um anjo de Deus O quê? E qualquer um que o machucasse seria levado para os congelantes e espiralados abismos infernais Que é onde se encontra minha alma Eu peço desculpa às caras ouvintes Mas eu preciso de um hospedeiro vivo para fugir do pátio dos condenados E os seus corpos são o meu único meio para fazer isso Tá empiando aqui Ué, peraí Como ele gravou a fita se ele tava no inferno? O que é isso? 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 Então se preparem Porque o próximo suspiro que vocês terem lá embaixo será o último E seus corpos serão meus O que é isso? Eu odeio essa maldita pintura Louvou ela para o capiroto? Gente, que episódio que é esse? Olha lá, eles tomam no café Ah, essa era a porta que era de boa, né? Tinha duas portas Era a porta de boa De boa, né? De boa, seu marido ter te matado Olha o boi Sempre tem um monte de prioridades idiotas É, eu sei bem Se seus amigos o virem Tomara que ele não mate todos de tédio com os monólogos dele Ele é capaz de transformar uma história de 57 segundos em uma tragédia grega Ai, eu vou perguntar isso pra eles depois Obrigada de novo pelo chá Ai, eu me diverti a beça com você Olha, tranquilão Pode vir me visitar quando quiser Pode deixar Deus parabéns, minhas queridas casquinhas e waffle inexpugnáveis Vocês escolheram a rota pacifista E deveriam se orgulhar por serem tão legais Mas infelizmente ainda temos que esperar seus colegas de equipe terminarem a aventura Antes que eu possa autorizar a volta de vocês Eu me pergunto quanto tempo eles vão levar Essa não é bem a estética que as pessoas tem do inferno Ah, não A gente tá literalmente no inferno agora No inferno Jesus está repreendindo Calma, tenta manter a calma Eu sei que o Caim incluiu um jeito de escapar O que era isso? Vou tentar fazer uma coisa Olha, tem uma escada ali no fim daquele corredor Pode ser a nossa saída Talvez a gente consiga, já que a gente ainda tem corpos Mas ainda tô pensando no que aquela fita disse E eu vou tentar ir correndo rápido Espera, Pony! Pony! Que isso, você vai com ela? Ah, ela virou cá, pirou Pony! Sai de dentro dela Sua alma fedada Como vai ser esforço aqui? Mano, que pesar Tô com medo Tô com medinho Tô arrependo em tudinho aqui Você tá legal? Não Eu acho que as almas são atraídas pra qualquer coisa viva E querem um receptáculo pra sair daqui Poxa Quatro anos de ciência da computação pra isso Por quê? Cada dia que eu passo aqui é um pesadelo atrás do outro Eu sabia que as coisas iam acabar assim Ele quer que eu sofra Eu tô mesmo no inferno Não diga isso Você não tá... Bom, tecnicamente eu acho que a gente tá Mas deixa isso pra lá Que tal descansar um pouquinho Enquanto não tem nada perseguindo a gente? Vai toiar Tá toiando Tá toiando É, foi culpa minha A gente ter vindo parar aqui, não foi? Eu sinto Muito Por isso Me fala uma coisa, Kingo Por que vem agindo tão diferente ultimamente? Venho mesmo Não é? Eu não me lembro muito bem das coisas Ficar cercado pela escuridão sempre Me transporta pra um certo momento Pouco tempo depois da minha esposa ter Enlouquecido A casinha dele Bom, eu não me lembro exatamente A esposa desse... Ó a esposa desse xadrez, mano Só tem zóio também Igual ele, só tem zóio Mas nós dois fomos parar no forte juntos E tava escuro A escuridão parecia acalmá-la um pouco As arestas ásperas e serriadas dela se aplainaram E ela não parecia mais irritada, sabe? Ó, não, tem um grauzinho esse Kingo aí Ela não era mais a mesma Mas se acalmou o suficiente Pra eu poder acariciá-la pela última vez Antes de ir pro porão Quando eu tô cercado pela escuridão A minha mente sempre volta pra aquele momento Você tinha uma esposa, tipo, aqui num circo? Tinha Ela era engraçada e criativa Gostava muito de insetologia No passado eu odiava insetos, mas ela me fez gostar deles Não é a minha lembrança mais animadora, mas eu pelo menos tenho controle sobre ela Eu sei como você se sente Nesse Cerco Às vezes parece que tudo É em vão É Mas não é Não quando se tem gente que se importa com você Boas lembranças têm poder Apegue-se a elas E valorize as pessoas à sua volta Nunca se sabe quando elas vão partir E nesse mundo O pior que se pode fazer é Fazer alguém acreditar Que não é querido e nem amado Uh, profundo Que bom que você tá aqui comigo Ai, que amiguinhos lindos Vocês são tão fofinhos Quer saber? Eu andei pensando naquela última fita Ele disse O próximo suspiro que vocês derem lá embaixo será o último Talvez a gente consiga passar pelo corredor Prendendo a respiração É que eu não sou muito boa em Prender a respiração Olha Que tal a gente tentar Não ficar pensando nisso Mô, brother Mô, amigo da vizinhança Você não vai se lembrar de nada disso Não é Não se preocupe comigo Contanto que você se lembre É verdade Ele lá em cima Ele fala umas coisas mó pateta Agora aqui embaixo A gente tá mó consciente Mó professorzão É, bichinho sabe das coisas Fica tudo bem Você é muito forte, Pomni E eu sei que vai conseguir passar por isso Segura a minha mão Ela parece ser um pai Parece o pai dela A gente vai atravessar junto Tá pronto? Ele é um boneco É um prefeito Eles vão conseguir Eu confio em vocês Foi a musiquinha Eu vou chorar Eu tava com medo Eu tava com medo Eu vou chorar Ah, quando ele perde a respiração Ele brilha Que cena bonita Deu certo Você lembra mais? Já começa a falar grosé de novo Agatha Fala Eu só queria te dizer Obrigada por sempre se preocupar comigo Eu sinto que, apesar das circunstâncias Eu nunca agradeci o suficiente Pela sua preocupação Ah, ah Obrigada, Pomni Eu só Eu quero garantir que você tá legal A gente se preocupa muito contigo Te lembraram de pegar minha máscara de comédia? Verdade, tadinho Porra Não, e agora? Tadinho do Ging Vai ficar triste pra sempre agora Fico me perguntando se o Velho Oeste Era mesmo uma boa direção No fim das contas Eita, Ferro Parece que todos terminaram a aventura Estão voltando pra casa Rápido Fija que estamos numa sessão de terapia Tá bom Sejam bem-vindos Meus ordenhadores favoritos Ordenhadores Nunca mais chama a gente disso Ordenhadores É aquela pessoa que tira leite da vaca Chamou ele disso E aí, como é que foi ficar presa na companhia daquele biruta? Não Não foi tão ruim, na verdade Tadinho, tô com dó do King Ele não é tão doidão assim Mano, que episódio que foi esse? Não, confia Amedrontador Mas eu vou ficar de zóia aqui Pra ver se sai mais episódios novos Se sair eu troco pra vocês aqui na hora Mas antes Tem que deixar o like aí, né? Deixa o like Fica sabendo que você gostou Na hora, amigo Tá na mão E tchau Tchau, nenê